Hoje eu tô no maior outlet de Orlando pra ver se as lojas aqui já estão com promoção de pré-Black Friday. Será que já tá valendo a pena vir pra cá fazer comprinhas? Vocês sabem que a Black Friday é só na semana que vem, mas eu tenho certeza que a gente já vai achar muita promoção. Então vem conferir tudo comigo logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no Turista Orlando, pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e hoje eu tô no outlet premium da International Drive, que é o maior outlet que tem aqui em Orlando, pra gente conferir se já tem promoções de pré-Black Friday. Tem muita gente me perguntando isso, a Black Friday é só na sexta-feira da semana que vem, mas tem gente que tá vindo antes que não vai conseguir pegar a data da Black e quer saber se vai encontrar promoções. Então hoje a gente vai rodar pelas principais lojas aqui e mostrar como tá tudo pra vocês. Então ó, bora já começar deixando seu like, que eu tenho certeza que esse vídeo vai tá especial, vocês vão gostar muito. E não esquece também de ser inscrito aqui no canal. Por quê? Porque vai ter vídeo no dia da Black Friday, a gente vai tá gravando tudo. E se você for inscrito, você vai ser notificado assim que esse vídeo estiver no ar. Então ó, se inscreve aí pra não perder que tem muita promoção boa chegando por aí. E vamos começar o nosso tucco. Já vou começar dando a melhor dica pra vocês, que a primeira parada, quando você vier aqui no outlet premium da International Drive, tem que ser aonde? No espaço da Nômade. Tô mostrando a Udneve só pra vocês terem uma noção de localização, porque ele fica bem aqui, Gustavo, esquerda, direita? Direita. À direita da Udneve. Logo ali na esquina é o espaço da Nômade. E por que você tem que parar aqui primeiro? Porque aqui você vai pegar o caderninho de descontos pro outlet e vai garantir um desconto extra em todas as lojas. Cheguei aqui no espaço da Nômade, já peguei o nosso caderno de desconto. Não mostrei pra vocês lá dentro, porque tá cheio de cliente, eu acho que é um pouco chato. Mas só pra vocês saberem que é aqui dentro, que eles falam português e o que que você vai pegar? Você vai pegar esse caderninho aqui, ó, que ele tem um custo de 10 dólares, mas pra cliente da Nômade é de graça. E aqui tem desconto nas principais lojas do outlet, tá? Então por isso que aqui tem que ser a sua primeira parada. Você tava abrindo uma página aleatória aqui, ó, Calvin Klein, tá vendo? Várias Calvin Klein que tem aqui. Aqui já tem o que? Gap, Gays, AJM, Kipling. Então tem várias lojas bem legais. Você também recebe esse outro caderninho de... um folderzinho de desconto, uma promoção de uma loja, né? Esse é... tá rolando agora, né? Temporário. E também o mapa do outlet pra você não se perder. Então, ó, fica a dica aí pra vocês. E aproveitando que é Black Friday, a Nômade já tá com uma promoção que vai te ajudar a economizar muito na compra do seu dólar. Então assim, ó, se você ainda não tem a sua conta da Nômade, o que que você tem que fazer? A primeira coisa, clica no link que tá na descrição, também tá aqui no primeiro comentário fixado. E usa o código TURISFRIDAY24. O Gustavo vai deixar escrito aqui na tela pra vocês não errarem. E esse código vai te dar um benefício, um desconto na hora de comprar o dólar. Esse desconto pode chegar a até 25 centavos por dólar. É sensacional. Então assim, gente, aproveita e abre agora a sua conta se você ainda não tem. Se você já tem a conta, manda pra um amigo, pra um parente que tá vindo junto com você. Porque não dá pra perder. Até 25 centavos de desconto na compra do dólar. Pode chegar a um limite até de 500 reais e ainda ganha acesso à sala VIP. Muito, muito legal. Todas as regras vão estar aqui na descrição pra você ler. Mas não perde essa chance. Abre a sua conta agora com o código TURISFRIDAY24. Vou começar hoje por uma loja diferente. Colômbia. E eu não sabia que essa loja era clearance, sabia, Igor? Pois é. E olha só, a gente tá marcando até 70% de desconto, mais 10% de desconto extra por tempo limitado. Eu acho que já é alguma promoção de pré-black, porque tá bem interessante. Vamos dar uma olhadinha como que estão as coisas aqui. Essa loja eu achei que ela não é tão grande. Vai lá. Eu acho. Prova. Ah, o quê? Ah, é. Black Friday Deals. Olha aí, ó. Mas você não acha que a loja da Colômbia do Vineland é maior do? Ah, com certeza. Só que eu não sei se lá é clearance. Acho que não. Vamos ter que fazer esse comparativo. Mas, gente, 69 dólares esses mega casacos aqui da Colômbia, tá? Olha isso aqui, ó. Ele custava 110. 79. Foi pra 69. Tá com desconto legal? Esses casacos aqui são maravilhosos. Muita gente gosta dessa marca. Pra inverno, pra neve, essas coisas assim, né? Olha aqui, ó. 50% de desconto. Black Friday Deals. Black Friday Deals. E esse aqui, gente, como que funciona? Tá escrito assim, ó. Um adicional de 50% de desconto do preço mais baixo da etiqueta. Então, aqui, ó. Vamos ver. Esse aqui, ó. Tá marcando 220. É isso, Gu? Deixa eu ver se tem um mais baixo. Pois é. Nesse, acho que não. É isso mesmo. Então, vai ficar 110. Nesse caso aqui. Vê se tem algum outro que já tá remarcado pra gente ver. Aí embaixo, ó. Não, acho que é isso. Não, acho que é isso, né? É. Vamos ali no da frente. O da frente tá marcando 60. E, ó. Também tá falando de... Do preço mais baixo. Esse aqui, ó, por exemplo. Mas tá 90, 90. É. Então, não mudou nada. Mas, então, ó. 90 com 60. Mais 60% de desconto. Vai ficar com preço muito bom. Esse aqui, ó. 180. Esse tá remarcado. E, provavelmente, embaixo da etiqueta tava um preço maior, né? É. Então, 180 com 60%. Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Então, gente. A Columbia já está com algumas ofertas de Black sim. Ó. Ó. Tá vendo? Esse aqui, ó. 80. Foi pra 59, 99. E tem mais 60% de desconto nesse modelinho aqui. Fica bom esse, né? Fica muito bom. E tamanho, Gabi? Tamanho vocês têm que procurar assim, ó. Tipo, aqui é L. Aqui é XL. Ali é XXL. Você tem que procurar de acordo com o seu tamanho. Cara, ali tá tudo 25, ó. É. Caraca, vai ficar muito barato, hein? Olha só. Todos esses casacos aqui, eles são tipo de plush. 50, 29. Agora tá 24. 25. 25, é. 24, 99, né? Esse aqui, vamos ver, Igor. Mesma coisa. É que só muda a cor, na verdade. Aham. Tudo nesse mesmo estilo de plushzinho. Uma graça. 25 dólares da Columbia é muito, muito barato. E realmente tem tamanhos diferentes. Esse aqui é M, né? É. É mais barato que loja de departamento. Ó, tamanho M. Tá vendo? Tem todos os tamanhos, todas as numerações. Ó, como vocês têm que prestar atenção. Aqui é promoção masculina e ali já tá falando que o preço já tá marcado. Até 70%. Então, por exemplo, essa camiseta aqui, ó. Louisiana. Dá uma olhadinha. Ela, eu não sei quanto era, mas aí foi pra 20 e agora tá 9,98 uma camiseta da Columbia. E esse é o preço, tá, gente? Aí, no máximo, tem que ver ali no caderninho da Nômade se tem mais algum desconto ou não. Mas é isso. Caderninho da Outlet, né? Caderninho que ganha na Nômade. Quanto que tá essa aqui, Igor? Essa vermelha. Tem a bandeira dos Estados Unidos atrás. 9,98. É, não é bem a bandeira dos Estados Unidos, é um negócio de pesca. Mas tem a bandeira também, vai. Então, gente, fica a dica pra vocês, porque essa loja tá bem legal. É uma roupa bem de americano raiz aqui, né? Bem de americano raiz. Elas já foram até ali do outro lado, que tem mais algumas coisas. Ali é o lado feminino, provavelmente. E aqui fica mais fácil pra mostrar algo. Por exemplo, essa aqui, ó. Vamos ver. 15 dólares. Essa aqui, ó. Um tecido bem gostoso, tá? Aqui no fundo da loja tem uma parte de calçados. E, ó, 50% de desconto na meia. Vai ficar 10 dólares esse pack? Uhum. Legal, hein? Vai ser em... 6. 6 pares. Já é oferta de black. Aqui, ó, 60% de desconto do menor preço. Então, aqui no caso, 140 e tem 60% off. Vamos abrir uma, Guigo. Olha aí, ó. Gente, gostei, tá? Não é feio não? Você acha feio, Guigo? Tu acha, né? É o meu estilo. Eu sei. Mas vai ficar bem barato. Esse é feminino. Aí, no fundo aqui, ó. Tem mais algumas coisas que você compra um e ganha outro com 50%. Compra outro com 50% de desconto. Então, por exemplo, 25% esse? É. Então, você vai pagar... É um chinelinho, gente. Tipo aqueles nuvens, sabe? Mas é frio, né? É, de neve, assim, ó. Bem térmico. Então, você vai pagar 25% em um e 12% no segundo. 12,50. Aqui, ó. Tênis. 60 dólares. 60 dólares no primeiro. E daí, é 30 dólares no segundo. O preço já era 100, né? Se o segundo for o mesmo valor. Porque pode pegar um de 60 e um segundo de 30. É, daí você tem que ver... A promoção é sempre no mais barato. Exatamente. Esse aqui, ó. 75. O chinelinho de dedo aqui, ó. 20. Aí, você tem que ver de acordo com o que você tá procurando. 45. Tá bem barato, gente. Bem barato mesmo. Gente, olha só isso aqui. 35 dólares aquelas botas tipo de neve pra trilha. Olha isso, ó. Muito barato. E ainda tem... Uma dessa aqui, a gente, na época do Motorhome, a gente não... Não comprou. Não subiu várias montanhas de neve por causa disso. Exato. Então, ó. Sairia 35 e se levasse duas, por exemplo, né? A segunda vai sair tipo 18, é isso? É, por aí. E tem mais opções, tá? Aqui, ó. Tem mais botinhas, tamanho 5 e tal. 6 ali embaixo, ó. Olha. É, vermelha. Eu prefiro a mais clara, mas... É bem individual de cada um, né? Eu fiquei chocada. Tá valendo a pena essa loja, viu? Fica a dica. Columbia Clearance. Aqui no... No... Leio que o Benavisto ia falar. No prêmio da International Drive. Feminino é a mesma coisa, tá? Voltamos pra roupa. Até 70% de desconto. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. 80% foi pra 29%. Fica bem barato. E essa aqui é tipo uma térmica, né? Igual a alta. Bem legal essa. Tamanho G. Aí você tem que procurar, né, gente? Porque loja Clearance é aquilo, né? Cada cabide tem uma peça diferente, de tamanho diferente. Então você tem que vir aqui fazer seus achadinhos. Mas, ó. Uma camisa social... Camisa social não. Camisa branca. 20 dólares. Uma camisetinha básica, vamos ver. 9 e pouco. Qual que é a bandeira dos Estados Unidos? Essa aqui é, ó. Deixa eu ver. Tecido parece ser. Parece ser, né? 25. É, eu acho que é assim. Pelo que tá falando aqui, eu acho que é. É, até 50 de fato, né? É, bem legal. Essas aqui eu acho que são aquelas térmicas, jaquetas, sabe, gente? E tá aqui, ó. É no Reflective. 80 dólares. Era 110, tá por 80. Ah, ela é toda de pelinho por dentro. Ela tem um tecido bem diferente. Pelinho é só aqui. Isso aqui que é diferente. Caraca. Esse aqui é aquele pra sobreviver no frio extremo mesmo. Aham, bem legal. 70 dólares o casaco. Aqui, ó. Interessante. Esse também é 70, o preto? Deve ser. 80, né? 79, mesma coisa. É mais bonito. Qual? O branco, né, Igor? Vamos ver o preço. 89. O branco tá um pouquinho mais caro, porque é mais bonito, né, Igor? Porque é o que tu gostou. Ó. O bom gosto tem um preço caro. É. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês que tem outra loja da Columbia, que é bem maior, mas essa não é clearance. Então fica a dica pra vocês, que tem duas lojas da Columbia aqui no Outlet, uma delas clearance e também, aqui também já tá com promoção de black, tá? Então fica a dica aí pra vocês. Entrei na Kate Spade, sendo bem sincera, eu não ia gravar pra vocês nessa loja, porque a gente já gravou recentemente nessa loja, só que lá do outro Outlet, né, do Premium da Vineland. Mas, gente, tá com umas promoções, assim, surreais. Cês não tão entendendo. Coisas a partir de 29 dólares. Cês têm ideia? Olha essa mesa aqui na entrada, gente. Normalmente, eu já vi algumas vezes desconto de tipo 70 mais 20%. Só que agora tem algumas coisas com 70 mais 25 e algumas coisas já super remarcadas, tipo esse porta-cartão, ó, que tá 29 e tem 25% de desconto extra. Essa bolsinha aqui, ó, 79 com 25% de desconto extra. Essa, essa, esse porta-cartão maior, assim, tipo uma carteira, 39 com mais 25. Bolsinha assim, ó, por 79 e eu acredito que também tem mais 25. E olha só ali no fundo, peraí. 89 com 20% de desconto. Vai ficar muito barato essas bolsas. E elas são maravilhosas. Olha isso, ó. Gente, eu achei o preço muito bom. E adivinha quem não resistiu? Olha lá. Os dois no caixa. Vovs comprou a bolsa tão sonhada dela. Aqui, ó. Gente, os preços tão surreais, tá? Aqui tem esse modelinho claro também, 89 com 20, mais 20% de desconto. Aí, aqui, ó, 69 com mais 25% de desconto. Essas aqui, ó, são menores, mas mesmo assim, ó, só pra vocês terem uma noção de tamanho. Não é tão pequena também. Aqui, ó, 79 com mais 20. Aqui, ó, essa aqui, ó. É tipo, bem parecido com aquela ali de 89, só que é um pouquinho menor. Ali tem mais algumas opções, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Também tá 79 e tem mais 20% de desconto. Eu acho uma graça. Tem preta, tem bege, tem caramelo, né, ali do outro lado. Eu acho que tá valendo muito a pena. E lá no fundo também tem, no tradicional, 70 mais 20, tá? Olha isso. Ali, ó, 70 mais 20. E aqui também 70 mais 20. Tá muito, muito boa a loja. Olha a Gêmea aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Usando a minha. E tem aqui na loja também. Tá 99 e tem mais 20% de desconto. Foi basicamente o preço que eu paguei também. Ficou 80 dólares, né? Mais a Tex. Eu acho linda essa bolsa. Eu amo. Acho que combina com tudo. A que a vó comprou é essa aqui, ó. 139 com 20% de desconto. Vai ficar mais cento e pouquinho. Bem bonitinha, né? Bem legal. Essa tem alça grande dentro também. Então ela é bem versátil. Essa aqui é a mesma coisa. 79 mais 20% de desconto. Vai ficar tipo 60 e pouco. E 65 dólares, é isso? Gente, pra uma bolsa da Kate Spade. É surreal. Quem souber o preço médio dessas bolsas no Brasil, comentem aqui. Mas eu acho que tá valendo a pena demais. Esse modelo aqui, ó. Tá 109 e também tem mais 20. Esse aqui é um pouquinho maior. É um pouco diferente. Mais arrumadinho, né? Ó. 109 com mais 20. E mais um monte de porta-cartão. Mas esses daqui tão 29. Eles não tem o desconto extra. Então sempre tem que ver a sinalização embaixo. Essas aqui eu compraria, tá? São tipo 2 em 1. Olha que fofura. 99. Vai ficar também 80 dólares. E tem tipo a carteira e a bolsa. Ou usa assim mesmo, né? Eu achei bem legal. Vocês gostaram, gente? Achei linda. Tem essa outra aqui, ó. Que tem uma cruzinha na frente. Tipo um off-white. E a beige atrás. Mesmo preço. Achei lindo. Adorei essa combinação. Olha o preço original que era. Deixa eu mostrar pra vocês. 350 vai sair tipo 80 dólares. É um mega, mega desconto. Sensacional. Até a coleção da Disney tá com 70% off. Olha isso. Gente. Que lindeza. Tudo com 70% de desconto. Deixa eu ver quanto tá. Deixa eu ver se eu acho. 429. E tem 70% de desconto. Vai ficar com preço bem legal. Ó. Chegou. Chegou a compra. Ó, tá lá. Tá lá esperando. Feliz da vida. E vendedor brasileiro, tá, gente? Tem uns 3 ou 4 vendedores brasileiros aqui na loja, né? Pelo menos. Tem muita gente falando português aqui. Saindo agora da loja. A avó já com a primeira comprinha dela do dia. E, gente, eu acabei não conseguindo mostrar aqui pro YouTube. Mas o Gustavo gravou lá pro Instagram que a avó pagou tudo com a conta dela da Nomad. Que aceita em qualquer loja aqui do Outlet. Até vou deixar a imagem aqui só pra vocês verem. Porque é bem tranquilo e aceita realmente em qualquer lugar. Vocês não precisam ficar com medo. Agora vamos achar o nosso próximo destino. A Adidas daqui tá falando que tá a loja toda com até 50% de desconto. Lembrando que essa não é a nossa loja da Nike favorita. Da Adidas. Da Adidas. A nossa Adidas favorita fica do outro lado da rua praticamente. Que é ali no Marketplace. Que lá sempre tem pelo menos 60% de desconto. A gente acha que na Black vai subir até pra 70, né, Gu? É expectativa, né? Ó, ali tem umas camisetinhas por 10 dólares. Vamos dar uma olhada aqui, ó. As calças aqui, ó, com 50%. E assim, os produtos são diferentes, tá? O que você vai encontrar aqui e o que vai encontrar lá. Nem todas as lojas são iguais. Pelo contrário. Ó, 70, então vai ficar 35 dólares. A calça de moletom aqui da Adidas. Tem tênis assim, ó, por 39,98. Que custava antes, 70. Esse aqui também, ó. 39. Bonitinho, né, Gu? A gente só muda a cor. Aham. Esse aqui, ó. 59. Era 90. 39. Esse aqui de cano alto, ó. 39. Legal. Não é ruim, não. Ó, daí aqui, ó. Ah, eu achei que era o samba, mas não é não. É parecido. 75. E assim, gente, samba, esses tênis, é mais difícil achar em Outlet, tá? Você vai achar mais tipo no Florida Mall, numa Dix, mas aí você vai pagar o preço normal. Eu, particularmente, nunca vi samba em Outlet, já viu, Gu? Vamos ver se a gente acha. Vamos ver. Aqui tem mais chance até do que Clearance, né, Gu? Ah, certeza. Mas mesmo assim, não é simples, não é garantido, não. Aqui tem vários tipos de Superstar, que também já teve a sua fase, né? 70 dólares cada um. Tem o branco com preto e o preto com branco. E tem o todo preto e o todo branco. Tá 69 também, mesmo preço. E não tem mais 50, tá, gente? Quando já tá assim, já é o preço final. Quando tem mais 50, tá sinalizando. Aquela outra loja aqui, a do Marketplace, aí sim ela mostra, tipo, que a loja toda tem 60. Então daí, tá mostrando aqui, vai tá 60% de desconto extra. Esse aqui é tipo, ó, Samoa. É, 50 dólares, 50 dólares também. Achei um perdido, minha gente. Olha aí, ó. Temos samba aqui, então. Mas, ó, é o que eu falo pra vocês. Não é preço de Outlet, é 110 dólares, que é o preço normal. Será? Eu acho, tu não acha? Não tenho certeza não. Tem que olhar no... Aquele lá tá com uma promoção, ó, de outra cor. É samba também? É samba também. Ah, bonitinho esse. Tá 70? Ó. Então, gente, fica a dica. No Outlet, você pode achar. Loja Clearance, mais difícil, tá? Aqui já mudou, aqui já não é mais de novo. Tem várias cores, tá? Tem esse preto com verdinho. Tem esse aqui, ó, branco com bege, basicamente, ó. Tá vendo? Olha só o Alfa Boost. 120. Mas aqui, ó, presta atenção. Tem um adicional de 50%, então ele vai ficar 60. Tá bom, hein? Aí já é interessante, entendeu? E bem bonito. Tu tem alguns desse modelo, né, Igor? Tem uns dois. É. E eles são bem confortáveis também. Então, ó, sempre prestem atenção. Ó, não tá incluso na promoção, já é o preço final. Então vocês têm que ficar de olho nisso. Tem coisas com preço bom, sempre tem. Mas não tô vendo nada que classifique como black, né, Igor? É, acho que aqui nessa loja é só promoção regular de Outlet. Normal, é. Esse aqui é na área infantil, mas tá bem baratinho, gente. 25, olha só. Uma sugerida. É, 75. Mas eu gosto mais desse aqui, ó, por exemplo. O que também tá 25, ó. É, o mesmo modelo. Bem bonitinho esse aqui, viu? E com certeza vai ter um que serve em mim. Esse aí, se é 25. Será? Ah, sim. Achei bem legal esse modelo. Já tá escurecendo aqui em Orlando, a gente ainda tá no Outlet. Eu até passei em algumas outras lojas que tão com promoção de Black Friday, mas eu não mostrei aqui no vídeo porque eu mostrei no Instagram. A Tome já tá com desconto especial, a Paxan, uma loja de joias. Então assim, conforme a data da Black vai se aproximando, mais lojas vão aderindo os descontos. Então é isso que a gente vai perceber agora nos próximos dias. Mas uma coisa que você não pode deixar de aproveitar é a Black Friday da Nomad. Gente, você consegue comprar dólar mais barato, economizando até 25 centavos por dólar. Nessa época de dólar alto, toda economia é super bem-vinda. E só pra vocês entenderem como funciona. O desconto no dólar, ele começa em 15 centavos. Mas dependendo do valor da primeira remessa que você fizer, pode chegar até 25. Então o dólar tá 5,50. Se economizar 15 centavos, vai ficar 5,35. Se economizar 25 centavos, vai ficar 5,25. Tem um limite de 500 reais de economia, tá gente? Mas assim, vai dar pra comprar muito dólar com preço top. Garanto que é o melhor preço aí pra vocês. Mas pra você aproveitar tudo isso, o que você tem que fazer? Você tem que abrir a sua conta da Nomad agora. Só clicar no link que tá aqui na descrição. Também tá no primeiro comentário fixado. Abre a sua conta normalmente. E quando aparecer escrito código de convidado, você tem que colocar o código. TURISFRIDAY24. Esse é o código que vai te garantir desconto no valor do dólar. E dependendo do valor da sua operação, você ainda ganha acesso à sala VIP no aeroporto de Guarulhos. Pra ir até na estação de milkshake, tomar quantos milkshakes você quiser lá no aeroporto de São Paulo, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E agora eu vou deixar aqui na tela um vídeo de Black que a gente gravou em outro outlet. Então clica aqui pra assistir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho